E você não vai precisar bugar nada, como eu vejo em muitos vídeos por aí, o cara fala pra você Clica 557 vezes no Ouro Royale, muda de roupa, bota casaco, tira casaco, clica, fica de 4 mandando passinho Rapaziada, vocês não vão precisar fazer nada disso, vocês só vão precisar fazer o que eu vou falar aqui no vídeo São 3 passos apenas que vocês vão precisar fazer, você não vai ter que clicar em nada, não vai ter que bugar nada Você só vai ter que seguir o que eu tô falando aqui, já vamos começar sem enrolação Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu quero te convidar a inscrever Olha o boteco caindo ali rapaziada, tô sem arma de longa distância Então vamos começar, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o que? Você jogar em um horário específico, como assim galera, de que horário específico é esse? Um horário específico que tenha menos pessoas jogando Free Fire, que horário é esse? Aí vai depender muito, pode ser que seja entre 4 da manhã e 8 da... Ô botezão me atacando aqui rapaziada, botezão nervoso, botezão nervoso aqui hein, calma aí Deixa eu finalizar esse boteco aqui, vem boteco, vem que eu tô de 12, já foi boteco, já era, tamo junto boteco Então rapaziada, vocês vão ter que jogar em um horário específico, que tenha menos pessoas jogando Free Fire, que esse horário é o que? É entre 4 da manhã e 8 da manhã, e durante a tarde também, é entre meio dia e 3 horas Olha o garotão aqui, epa, isso aqui não é bote não, sai gelo, sai gelo, miséria de gelo Rapaziada, vocês tem que tomar cuidado também, que é partida de boot, mas pode ter jogador de verdade também Assim como eu, ó, tinha esse outro cara aqui Então vocês tem que tomar aquele cuidadinho aí também, ó Quase que eu fui enrabado pelo maluco, porque o gelo não saiu, esse gelo travante Ô gelo do cão, é só mobile que tem isso, emulador, o cara taca gelo Antes do cara clicar no gelo, já tá saindo, no telefone é uma miséria dessa Então como eu tava falando, vocês vão... Primeira coisa é você jogar em um horário específico A segunda coisa vai ser o que? Você tá vendo aquele reloginho que tem quando você inicia a partida, fica aquele contador Lá em cima da tela, aquele reloginho É só vocês olharem aquele reloginho Passando de um minuto, um minuto e meio A chance de você cair numa partida com o boot É de 90%, rapaziada Por que que eu tô falando isso? Que quando fica o contador lá muito tempo Você já começa, o jogo já começa Ó o bootzão lá, o bootzão nervoso ali, ó Só bootzão na partida, rapaziada Só tinha aquele cara ali por enquanto que eu encontrei que não era boot E eu, provavelmente pode ter mais alguém nessa partida? Pode Por isso que a gente tá correndo nessa partida aqui, ó Pode ver que eu tô abrindo o mapa toda hora pra mostrar pra vocês que a gente tá na partidona ranked aqui E eu já vou falar pra vocês qual vai ser o terceiro passo Deixa eu continuar falando o segundo aqui Esse aqui do tempo, como eu falei pra vocês, vocês vão ver o cronômetro lá Só boteco, só boteco na partida, rapaziada É muito bom essa partida com o boot pra você que tá querendo pegar o seu mestre Pra você treinar o seu capa Como eu não li que vai ser negócio de capa, eu acho isso uma baita olhice Eu seguro a deduca mesmo Aqui é canal de pro player, meu objetivo é vencer, ganhar a trocação Então, rapaziada, vocês vão ver aquele contadorzinho lá Como eu falei, o primeiro passo vai ser você jogar em um horário específico Que tenha menos pessoas na partida E o segundo passo vai ser você olhar aquele contadorzinho lá Passou de um minuto, um minuto e meio Você já tem 90% de chance de cair numa partida com o boot E rapaziada, eu deixei esse vídeo aqui o menor tempo possível Só pra explicar mesmo pra você Porque aqui só tem boot mesmo Então não adianta nada eu passar a dica, não adianta nada Porque é só boteco, tem outro botecão lá E um nome de botecudo mesmo Como eu tava falando pra vocês Agora a gente vai pro terceiro passo, que é o quê? O terceiro passo vai ser você estar numa patente Muito alta, por exemplo Diamante 4, já faltando pouquíssimos pontos pra pegar mestre Como eu tô nessa partida aqui Essa aqui é a minha partida do mestre Rapaziada, eu já tô pegando mestre nessa temporada Pela terceira vez, essa aqui é a minha partidinha do mestre Faltando pouquíssimos pontos pra pegar mestre Terceiro passo é você estar numa patente muito alta pra pegar mestre Ô Galahred, mas eu tô numa patente baixa Como é que eu faço? Calma garotão, que também tem isso pra você São duas coisas Ou você está numa patente muito alta Ou você está numa patente muito baixa Como assim Galahred? Sendo platina 1, 2, 3 ou 4 Sendo platina 1, 2, 3 ou 4 Você consegue cair com boots Certeza Eu já testei também, rapaziada Que eu pego mestre E depois eu vou descendo de patente Pra poder testar, pra poder treinar Pra gravar os vídeos de dica pra você Que na mestre os caras ficam camperando o tempo todo Então é difícil gravar um vídeo de dica Com os caras camperando o tempo todo Não tem como Eu fico correndo o mapa Não encontro ninguém Tem duas boots ali em cima Então eu tô sempre descendo de patente E subindo de novo Por isso que essa é a terceira vez que eu já tô pegando mestre Que eu desço Volto lá pra platination 4 E vou subindo de novo até pra mestre Pra poder gravar os vídeos de dica pra rapaziada Como eu tava falando pra vocês O primeiro passo vai ser você jogar em um horário específico Que não tenha muita gente no jogo Pra você cair com os botecudos O segundo vai ser você olhar aquele contadorzinho lá Pra ver o tempo Se passar de um minuto, um minuto e meio A chance de você cair com o boteco já é de 90% E o terceiro passo Vai ser você estar numa patente muito alta Como eu falei pra vocês Diamante 4 já pegando mestre Ou patente muito baixa Platination 1, 2, 3 e 4 A gente vai pro quarto passo rapaziada Mas também rapaziada Você tem que tomar cuidado Porque nessa partida de boot Pode ter aquela rapaziada Como eu falei pra vocês Como tem eu aqui E tinha outro garotão lá Com certeza Tem mais alguém durante a partida Mas sempre você tá atento Não ficar dando bobeira não Porque do nada pode aparecer um cara Tentando te enra... Opa, aquele ali não é boteco não Rapaziada Aquele ali não é boteco não Deixa eu tacar o gelo aqui Aquele ali não é boteco não Olha lá Tá de CR7 Boteco não tem CR7 não Meu parceiro O maluco olha com... Eita, que é isso rapaziada O maluco tá grosso hein O maluco tá violento Ah não mano Esse aqui Esse eu vou enrabar com vontade Esse cidadão Vem seu bugador safado Rapaziada, eu tava atrás Dessa torre aqui O maluco me acertou uma bala Como é que é isso? Bugador safado Vem, bota a cara pra nós Eita O garotão ali O maluco tá se teletransportando Vem, só vou dar aquela estreifada Se eu causar dano nele Eu avanço Eu tô de 12 Eu tirei 58 Se eu tirar mais uma Uma balinha dele Eu avanço hein Vem, vem garotão Bota a cara pra nós Vai Eita, tirou 69 Já tirei mais de 100 de vida dele O que que eu vou fazer? Vou dar aquela avançadela nele Estou com um gelo aqui ó Vou tacar aquele gelo na cara Já tampei a visão dele Já puxa aquela dozona grossa Já vai pelo lado Pela esquerda Pimba, já foi Tamo junto Valeu pela kill Zé Ruela Então rapaziada Como eu falei pra vocês Aqui o bagulho é sério O papo é reto Não é igual esses videozão Que eu vejo a rapaziada falando Clica 557 vezes no Ouro Royale Troca skin Bota casaco Clica no web evento Desliga a internet Nada disso rapaziada Vocês só vão ter que seguir os passos Que eu falei nesse video aqui Por isso que eu falo que é muito importante Vocês assistirem o video completo Pra você pegar a informação Se você assistiu o video pulando Tu se arrombou inteiro meu parceiro Então volta o video E assiste de novo Pra poder pegar a informação completa E se você é novo aqui no canal Eu quero te convidar A se inscrever no canal Seja muito bem vindo Ao canal Gala Redplay Canal de táticas insanas Pra você pegar o seu mestre E também de dicas Dicas de pro player Pra você evoluir sua jogabilidade Olha os botecão correndo Rapaziada Eita botecudo Já era meu boteco Tem um botecão lá Não vai em cima rapaziada Olha o botecão lá O botecão Já foi Tamo junto Boteco Então rapaziada Como eu tava falando pra vocês Essa aqui é a partidinha do mestre Eu já tô pegando o mestre Pela terceira vez Essa aqui é a partidinha do mestre Só tem boteco Pode ver que eu tô abrindo o mapa Toda hora pra mostrar pra vocês Que é uma partidinha ranqueada Como eu não jogo no Ultra Não tem como aparecer a patente pra vocês Se eu jogasse no Ultra Apareceria Como eu jogo no padrão Não tem como Eu sei que Como muita gente também joga no padrão Muita gente joga no suave Entende essa parada aqui No padrão e no suave Não aparece a patente Olha o botecudo lá Tomou duas na peituca E rapaziada Vocês estão vendo Esse íconezinho da águia Quem pegou esse personagem aqui Por recarga por um diamante Se pegou meu amigo Você se deu muito bem Que esse personagem aqui Tá insano demais Tá causando muito dano Você que joga só a longa distância Tipo eu Esse personagem tá insano meu parceiro Tá causando muito dano Esse personagem tá top demais Com certeza tá entrando Eita que isso? Que isso? Deixa eu tacar um gelo aqui Que isso? Boot Zé Coxinha? Não é possível Será que é? O boteco do Zé Coxinha Que é um safado Meu parceiro Que isso? Eu nunca tinha visto Boot Zé Coxinha Até tá aqui um gelo Achando que era outro jogador Rapaziada Ah, tá um tamo de boa aqui Pode ver que agora Pelo jeito Só tinha aqueles dois jogadores Que eu eliminei Que era jogador de verdade O que o resto é só boteco Olha a quantidade de kill Que a gente tá fazendo aqui Eu fui cortando o vídeo Pra não ficar aquele vídeo De enrolação Porque ninguém quer ver Uma partida só com botecão Você fazendo kill Você quer só saber Da explicação de como fazer isso Então Esse vídeo aqui Foi essencial pra você Pra você que tá querendo Dar aquela bugada Com o boot Na nova atualização Esse vídeo tá ins... Eita, tomou dois capones Já foi meu parceiro Bootzão Não teve nem o que fazer É claro O boot não faz nada mesmo Só fica parado atirando Então eu não ia fazer nada mesmo Ué, a Galahad tá maluco Não é possível Como eu tava falando rapaziada Pra você que tá querendo Dar aquela bugada de sala Na nova atualização Que acabou de acontecer Essa tática aqui Esse negócio Que eu falei pra você É essencial E você vai conseguir Com certeza bugar a sala Depois você volta aqui no vídeo Ó o bootzão aqui Depois que você conseguir Você volta aqui no vídeo Pra falar comigo Se deu certo pra você também Como eu falei Vou fazer um resuminho De novo do vídeo pra vocês Vocês vão jogando um horário específico Que tenha pouca gente Depois vão olhar aquele contadorzinho Passou de um minuto Um minuto e meio E você já tem 90% de chance De conseguir entrar numa sala Com o boteco E o terceiro passo É você tá numa patente Muito alta Com o processo de uma 4 Igual eu tô aqui Já quase pegando mestre Ou muito baixa Tipo platina 1 2, 3 e 4 Aí é 100% de chance De você cair nessa partidona Insana com o boteco E pegar seu mestre Na tranquilidade Mas você ainda pode treinar Seu capa Se você quiser Pode treinar Aumenta seu cadê Olha a quantidade que eu tô Meu cadê vai lá pra caceta Tanta aqui o que eu tô fazendo Tem um garotão ali Eita aí ó Já foi meu parceiro Tamo junto ó Conseguimos aquele buiazão Insano Vocês vão ver agora A patente que eu tô Dima 4zão Quase pegando o mestre Aqui ó Insanamente insano Então se você é novo Aqui no canal Eu quero te convidar A se inscrever Se ainda não deixou o like Deixa aquele likezão Insano Pra tá fortalecendo Até a próxima Fui E aí 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 E aí